Estamos aqui na Superintendência de Polícia Civil do interior, nesse momento vamos conversar com a Delegada Especial da Mulher, em Rosário, Natália Moraes. Ela vai falar a respeito de uma prisão onde um indivíduo estuprou a sua própria filha menor de 10 anos. Como aconteceu esse fato em Rosário, doutora? Bem, eu tomei conhecimento desse fato ontem à tarde pelo Conselho Tutelar, que me procurou lá na Delegacia Especializada da Mulher e informou que tinha uma menor de 10 anos de idade no hospital lá de Rosário e que ela estava defecando pela vagina e que a suspeita seria o próprio pai, que teria abusado sexualmente dela. Ela, diante da gravidade dos fatos, ela seria encaminhada para São Luís. E aí eu resolvi pessoalmente ir ao hospital, colher o depoimento dela, porque disseram que possivelmente ela poderia até morrer. E aí colhi o depoimento dela, ela estava no leito da cama lá, com muita cautela, na presença da Conselheira Tutelar, colhi o depoimento dela e ela revelou tudo, ela disse com detalhes como ocorreram os abusos. E aí depois disso a mãe, também estava lá no hospital, colhi o depoimento da mãe. A mãe disse que nem desconfiava, que nunca tinha presenciado nada, mas quando eu perguntei como estava a situação da criança, se ela acreditava nisso, ela disse que acreditava na palavra da filha, mas que não queria que o companheiro fosse preso porque ele sustentava a casa. E ainda disse mais, disse que gostava mais do companheiro do que das filhas. E aí qual foi a sua atitude como delegado especial da mulher? Diante dessa situação, hoje pela manhã, que eu saí de lá mais ou menos às 7 horas da noite, hoje pela manhã, eu já procurei o fórum lá de Rosário e representei pela prisão temporária dele. O que de pronto, a gente teve uma resposta muito rápida. E de posse desse mandado, eu solicitei apoio ao delegado regional, o doutor Guilherme, e foi determinado que uma equipe de policiais civis fosse cumprir esse mandado na casa do possível autor, o que foi feito com êxito. Na delegacia, ele confessou o fato. Doutora, daqui para a frente, qual é o próximo passo da Polícia Civil? Pronto, eu vou terminar as investigações, colher algumas testemunhas, algo do tipo, terminar o inquérito policial e vou encaminhar o fórum. Conversamos então com a doutora Natália Moraes, ela que é delegada especial da mulher na cidade de Rosário. A gente vai conversar aqui com o doutor Guilherme, doutor Guilherme que é o delegado regional lá em Rosário. Delegado, ao tomar conhecimento, o senhor com uma autoridade policial, delegado regional lá em Rosário, como é que aconteceu a prisão aí do Ismael? Nós mobilizamos toda a equipe de policial que tínhamos à disposição para, em menos de 24 horas, dar cumprimento a esse mandado de prisão. E com êxito, conseguimos botar a mão aí no elemento que praticou esse crime aí, barba contra essa criança. Foi difícil a prisão dele? É difícil para o acesso, que é a zona rural, provado em São João do Rosário, uma área de mata, inclusive, foi feito ser. Aí, no interponte, isso aí foi realizada a prisão. E, de pronta, foi encaminhada à delegacia para que a delegada pudesse interrogá-lo aí e conseguir, inclusive, extrair a confissão dele, que está até gravada em mídia adequada para ser juntada à enquete policial. É comum esse tipo de crime lá na cidade de Rosário ou é difícil? Dessa natureza, o próprio pai, eu confesso que não é comum, não. Não é comum, não. Infelizmente, é um crime bárbaro que eu não vou achar a população de lá. E a população de São Luís também, porque as jovens estão hospitalizadas na cidade de São Luís por conta da gravidade. E os próprios profissionais de saúde, pessoas que tiveram contato com ela, que estão dando atendimento, já se sensibilizaram também com a questão. Bom, uma vez o acusado está preso, ele vai para a Pedrinhos, aí qual o passo a seguir da polícia? Encerrar as investigações, concluir para que não reche nenhuma ponta solta, para que possa ser judicialmente responsabilizado por esse crime bárbaro. Conversamos, então, com o doutor Guilherme, ele que é o delegado regional na cidade de Rosário. Vamos conversar aqui com o superintendente da Polícia Civil do Maranhão, doutor Disival Gonçalves. Mas, doutor Disival, mais um crime que está sendo elucidado, um crime bárbaro aí, trata-se de um estupro do pai contra a própria filha menor de 10 anos. E a resposta da Polícia Civil do Maranhão, através da SPCCI, com a delegada Natália, o delegado Guilherme, delegado regional. É mais uma resposta da Polícia Civil do interior. Aí, o delegado regional, doutor Guilherme, que é o coordenador e gerente daquela região, é com a doutora Natália aí, que representou pela medida cautelar, prisão preventiva. E ele se encontra, o próprio pai, né, que estuprar aí a filha de 10 anos. Já vinha sendo abusada sexualmente, vinha calada dentro de sua própria residência. As agressões eram ali dentro do próprio lar. E aí, a doutora Natália, com a investigação, com esse trabalho de apoio do delegado regional, conseguiu chegar aí no autor desse estupro. E, na verdade, ela vinha sofrendo mais de um estupro a menor. E esse último, agora, do dia 18, justamente, veio aí de lacerar até as partes índias da menor. Se encontra aqui no hospital, em observação médica, na UTI, mas ele foi preso e será recolhido ao Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas. E que é um crime adiondo, um crime que inaceitava pela sociedade, uma indefesa vítima, a sua própria filha. O ser humano chega a esse ponto. E a própria filha, de estuprar a sua própria filha, não podemos dizer que uma pessoa dessa, ela possa se dizer que é um pai. Na verdade, é um verdadeiro monstro. Porque é um crime que a sociedade não aceita, nem no mundo do crime os presos aceitam esse tipo de violência contra a menor indefesa. Portanto, a Polícia Civil deu uma resposta aí, o trabalho de excelência aí, doutora Natália, doutor Guilherme, como delegado regional. E aí está sendo apresentado para a sociedade. E, por questão de segurança, ele será recolhido aqui para São Luís, porque a revolta lá no município de Rosário é muito grande. Conversamos, então, com o superintendente de Polícia Civil do interior, doutor de Silval Gonçalves, para a CJ Notícias, informando Stênio e Johnny. A senhora é de Balsas, era delegado especial da mãe Balsas. Ah, você fez uma ação social lá, uma época? Eu até divulguei aqui, né? Tem vários elementos, alimentos não perecíveis. Aí lá ficou sem delegado especial. Por enquanto, né?